Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas belezuras de marca página, gente, olha só. E ela é com calendário, ó. Olha só que coisa mais útil. Além de marcar a página, também vai ter aí o calendário do ano de 2025, né? No caso, porque eu tô gravando em 2024. Então, vou deixar aqui também pra vocês o arquivinho desse calendário pra vocês poderem usar, tá bom? E é bem fácil, gente. Esse calendário aqui vocês vendem muito aí no final do ano, ou se vocês quiserem dar de brinde também com alguma agenda, vender separadamente. Pode ser da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Passo a passo ficou bem legal. Não esquece que se você gosta desse tipo de vídeo de passo a passo, deixa um like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito, tá bom? E não esquece também do seu comentário aqui embaixo, nem que seja um emoji, um coração também vai me ajudar muito. Então, bora lá agora aprender a fazer essas fofuras aqui. Vamos fazer aqui pelo Canva, porque é um site que todos vocês conseguem usar, tanto no computador quanto no celular, tá? Então, como que a gente faz? Se vocês não for fazer no... Por exemplo, vocês vão fazer a agenda de uma pessoa, de uma médica. Se vocês não quiser fazer o marca página, né? O marca página no tema, né? Do logotipo da médica. Vocês vão fazer de frases, vocês vão fazer do que vocês acharem melhor, tá bom? Eu acho legal quando vocês fazem com o logotipo do cliente de vocês, caso seja uma agenda, né? Com o logotipo. Então, vamos lá. Se não for com logotipo, nós vamos pesquisar aqui no Canva, marca páginas. Porque aí, vamos ter aqui algumas ideias, alguns modelinhos diferentes. Tá vendo quantos marca páginas aparece aqui, ó? Com frases, tem com logotipo. Esse daqui, no caso, vocês podem usar ele de modelo, só trocar o logotipo. Então, assim, aqui no Canva tem inúmeros, gente. Inúmeros, inúmeras artes já pronta pra você poder fazer, tá bom? Eu vou fazer com essa daqui, ó. Tá vendo? Tem vários versículos. Olha esse que lindo, gente. Porque ele vivo, eu posso crer no amanhã. Coisa mais linda. Agora, eu tô indecisa com qual que eu vou fazer, gente. Porque eu vou fazer pra mim. Ó, tem outro versículo aqui. Tem de girassol. Olha esse que lindo também, ó. Jesus é a calmaria. Um mais lindo que o outro, né, gente? Então, como vocês podem ver aqui no Canva, tem alguns modelinhos aí. Eu vou fazer, gente, com esse daqui, ó. Então, eu vou clicar nele e vou personalizar este modelo. Vamos lá agora falar sobre o tamanho que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou aqui em redimensionar e converter. E tamanho personalizado. Aqui eu vou colocar em centímetros. E o nosso marca página, gente, ele tem que ter 6 centímetros por 18 centímetros. Então, eu vou aqui colocar a largura, a altura, em centímetros. Vou continuar. E aí, vocês vão pôr. Redimensionar este designer. E aí, o próprio Canva vai ajustar aqui no tamanho certinho. Tá vendo, ó? Já está aqui no tamanho certinho. Com o versículo que eu escolhi. E a página da frente, como aqui já tá personalizado, eu vou deixar ela assim mesmo, tá? Mas, vamos adicionar uma nova página pra fazer o verso dela, tá? Então, eu vou adicionar nova página. Na verdade, ó, vocês, pra ficar tudo combinandinho, vocês podem clicar aqui, ó, duplicar a página. Tá vendo aqui que duplicou? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa daqui da página do verso, né? Vou apagar essas coisinhas que tem na frente. Vou deixar esse coraçãozinho, porque eu achei ele bem legal. Então, vamos ver se ele vai se encaixar aqui, né? Vou deixar ele aqui no cantinho. E aí, eu vou deixar o arquivo aqui pra vocês do calendário de 2025, tá bom? Então, vocês vão baixar esse arquivo que eu vou deixar pra vocês. Vocês vão aqui em Uploads. Vai em Fazer Upload de Arquivo. E vai pegar o que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu deixei ele limpo, tá? Pra vocês poderem colocar com qualquer fundinho. Tá vendo aqui, ó? Ele já tá certinho aqui, ó. E aí, é só ajustar ele no tamanho aqui do nosso marca páginas, ó. Eu vou deixar aqui, como vocês podem ver, ó. Tá amarelinho, tá vendo? Eu vou deixar ele branco, porque ele aí combina com todos os fundinhos, tá? Mas vocês podem personalizar também, tá, gente? Vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem o seu marca páginas. Aqui, eu usei um modelo que já tinha aqui no Canva, né? Mas vocês podem estar personalizando. Então, eu vou colocar esse coraçãozinho aqui em cima, trazer ele pra frente. E ajustar o calendário aqui, ó. Outra coisinha que vocês podem fazer também, gente, é escrever aqui em cima, ó. Vou aqui em texto. E vou escrever. Calendário e o ano, tá? Pra ficar bem especificadinho pra pessoa, ó. Calendário 2025. Vou trocar a fonte dele aqui. Colocar uma fonte que combine com a frente. E vou trocar a corzinha dele também. Vou deixar ele com rosinha pra combinar com o coração. Ó, tá vendo? E aqui tá o coraçãozinho. Calendário 2025. E é isso, gente. A arte é isso. E aí, como que a gente vai fazer pra imprimir, ó? Ele vai ficar assim, tá vendo, ó? A frente e o verso, no tamanho que eu passei pra vocês, tá? Agora eu vou salvar esses dois. Eu vou aqui em compartilhar. Baixar. Vou baixar em PNG mesmo, tá? Aumentei um pouquinho aqui o tamanho. E vou baixar. Ah, Ká, mas eu não tenho nenhum outro programa pra eu poder fazer. Nenhum outro programa pra eu colocar pra eu imprimir. Tá bom? Vamos imprimir e salvar aqui no Canva mesmo, tá? Então, a gente vai aqui. Criar um design. Você vai escolher o tamanho dele, gente. Do A4, tá? O tamanho do A4 é 21 por 29. Então, eu vou colocar isso aqui. Deixa eu ver se vai aparecer com imagem já. Não, ó. Apareceu certinho aqui, tá? E aí, pra imprimir, a gente vai ali em Uploads. Ou você vai aqui em Download. E só pega aqui a arte que você acabou de fazer. E arrasta lá pro... Aqui, tá vendo? Pro Canva. Então, eu vou pegar as duas. Arrastar aqui pro Canva. Ó. Temos aqui as duas imagens. Vou colocar ela uma do ladinho da outra. Ele veio aqui pra página um pouco maior, tá vendo? Então, nós vamos pegar aqui, ó. E ali do lado vai aparecer no tamanho. Nós vamos deixar ele do tamanho que a gente precisa. Que é 6, né? 6 centímetros por 18. Então, no caso, vai ficar ali, ó. 60 por 180, tá? Então, eu vou diminuir esse também. Vou deixar um do ladinho do outro, ó. Tá vendo? Tá um do lado do outro. E eu vou virar ele pra caber aqui na página mais de um. Então, eu vou colocar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar. E aí, ó. Em uma página, a gente consegue fazer dois marca-páginas, tá? E aí, gente, é só imprimir, tá? Ó. Vai aqui, você vai baixar. Eu recomendo vocês baixarem PDF padrão. Pra vocês imprimir. E baixar, tá? E pra imprimir, vocês vão imprimir no papel fotográfico 115 gramas. Pra facilitar aí a hora da gente poder... Ó, tá vendo? Ó, ele já apareceu aqui. Os dois pra mim, ó. E agora, é só imprimir, tá bom? Prontinho, gente. Já imprimi. E, como eu falei pra vocês, eu imprimi no papel fotográfico 115 gramas adesivo, tá? Por que adesivo? Porque ele vai facilitar na hora da gente dobrar ele pra ficar o frente e verso. Mas não precisa necessariamente, tá, gente? Vocês podem fazer num papel que não seja frente e verso, em um papel que não seja fotográfico. Que vai dar certo também, tá? Então, eu tô separando eles aqui, ó. Não separo o joguinho, né? Que é o frente e verso. Tô separando aqui porque eu fiz dois, tá? Ó. Como eu fiz dois, eu separei. E aí, gente, pra sair o frente e verso, é só vocês dobrarem eles ao meio. Os dois, tá? No caso, eu, porque tô fazendo dois, mas se vocês já é fazendo um, dobra ao meio. Depois de dobrar o meio, é só tirar o line, tá? Porque aí vai facilitar pra aí ficar certinho o frente e verso. Depois de tirar o line, vai apertando desde aqui do início, ó. E pronto. Temos aqui o nosso marca página pré-pronto já, tá, gente? Outra coisinha que fica bonitinho no marca páginas é vocês fazerem a pontinha arredondada, tá? Vocês podem fazer com a tesoura mesmo, arredondar a pontinha. Ou se vocês tiverem esse arredondador, aí vocês fazem também, tá? Só colocar aqui, ó, apertar esse arredondador. Eu encontrei ele na chope, tá, gente? Ó, arredondei os quatro lados. E aí, gente, pra ficar pronto, só vai restar plastificar ele, tá? Pra plastificar, nós vamos usar o polacil. Ó, esse daqui é o polacil. Ele tem dois, assim, ó, e você vai colocar dentro, tá? O polacil, gente, pra quem não sabe, serve pra plastificar documentos, tá? Então, vocês encontram aí plástico pra plastificar, ou polacil. Nas papelarias vendem também algumas papelarias. Ou vocês compram aí a caixa mesmo, que vem com várias folhas, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, é só levar na laminadora pra laminar. Ó, gente, a laminadora já atingiu a temperatura, ó. Acendeu a luzinha verde. E aí, eu só vou colocar ele aqui e passar ali. Depois que eu coloco, gente, eu corto com a tesoura, tá? E passo de novo, tá bom? Pra não ficar nenhuma bolinha, nenhum ar ali dentro. Cortei ele não muito rente ao papel nesse primeiro corte, tá, gente? Porque, tá vendo aqui, ó, que ainda tá meio fosquinho aqui, ó? Aqui tem que ficar tudo grudadinho, tá? Então, eu vou passar de novo. Eu cortei bem grosseiramente. Ó, tá vendo aqui que tá fosco? Então, ele tem que ficar todo brilhante, tá? Então, eu vou passar ele aqui até ficar bem todo brilhante. Só ficar, é... É, gente, até ficar todo brilhante, né? Até aqui próximo da nossa arte. Esse daqui já tá saindo, ó, mas tá vendo aqui, ó? Ainda tem um fosquinho. Então, vocês vão passando até ele ficar todo brilhante, tá bom? Agora que já ficou todo brilhantinho, é só tirando as sobrinhas, tá? Mas, gente, lembre-se sempre, não cortem muito rente ao papel, tá vendo, ó? Cortem até o limite ali que vocês viram que ficou bem selado, tá? Se vocês cortarem muito rente ao papel, ele vai descolar, ele vai abrir, ele não vai ficar reforçado, tá? Tô arredondando aqui agora com a tesoura mesmo. Que é bem facinho, ó, e ele vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Nossa frase na frente e o calendário atrás, tá bom? Vou fazer com esse outro também. E aí, gente, pra dar todo aquele charme, a gente tem que colocar um chaveirinho, né? Vocês podem colocar aí uma rendinha pendurada, um laço, o que vocês acharem melhor. Vou pegar aqui o meu marca-página na parte de cima, olhar aqui atrás, né, até onde eu posso furar, e vou fazer um furo com o alicate. Esse alicate aqui, gente, ele é um alicate de ilhós, tá? Ele aplica o ilhós e ele também fura. Então, ó, furei aqui, vou colocar um ilhós, esse ilhós é número 54 de alumínio. E aí, gente, não esquecer, né, o detalhezinho bonitinho ficar na frente, ó. Aqui atrás vai ficar a parte que vai fechar. Então, é só pegar aí e fechar, ó. E aí, gente, pra dar todo o charme, eu vou colocar aqui no meu tassel. Esse aqui é um tassel, tá, gente? Tem aí de várias cores. Vou colocar aqui no meu tassel uma pérola, mas tem várias coisinhas que vocês podem comprar, gente. Tem de coração, tem de borboleta, tem de bolinha, tem vários. Eu vou colocar esse daqui, que é bem delicadinho, de pérola. Só coloquei aqui e vou enroscar ele aqui no nosso marca-página. Gente, isso aqui vai fazer toda a diferença. É muito útil pra carregar na agenda. E esse aqui tem duas utilidades, né, gente? Pra pessoa ver o calendário e pra marcar a página da agenda, livro, o que ela quiser. Então, vocês podem vender separadamente, tá, ó? Olha como que fica. Que coisinha mais delicadinha. Gente, quem não quer ganhar o marca-página desse? Vocês podem colocar aí como brinde na agenda de vocês ou não, né? Coisa mais linda. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender. Se gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá? Fiquem com Deus e tchau!